Enquanto governadores e prefeitos, Amanda, mandavam fechar os comércios, perseguir as pessoas, o presidente Bolsonaro dava o auxílio emergencial, o maior programa de transferência de renda da história do Brasil, que deu oportunidade para a dona Maria, para o seu João, colocarem comida na mesa de casa. Foi isso que aconteceu. Enquanto governadores e prefeitos não estavam nem aí para os empregos sendo perdidos, o presidente Bolsonaro criava o programa BEM, que pagou parte do salário do trabalhador para que o empregador não precisasse demitir aquela pessoa e deixar ele em casa passando fome. Então foi isso que aconteceu. O presidente Bolsonaro estendeu a mão. Por quê? Porque no governo do presidente Bolsonaro ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. E ele deu essa atenção especial ao Nordeste e a todo o Brasil com auxílio emergencial. Vem agora o auxílio Brasil. E em plena pandemia, o presidente ainda entregou a obra do São Francisco no estado do Ceará, que o Lula prometeu para 2009, diga-se de passagem, e nunca entregou. A Dilma também fez promessas, não entregou. Quem concluiu foi o presidente Bolsonaro, dando algo para o sertão.